Nós fomos com o nosso coral, aquele dia devia ter umas oito ou dez pessoas somente do grupo, num centro espírita de Ribeirão Pires, onde ela cuidava de crianças também. As crianças ficavam lá praticamente o dia todo, almoçavam lá, eram alimentadas, e a noitinha os pais iam buscá-los. Aí nós estamos lá e cantamos para as crianças e tal. Aí chegou a hora do almoço, porque a gente foi, era umas dez horas, chegou na hora, pouco antes da hora do almoço, eu vejo, agora me foge até o nome da senhora, muito conhecida lá em Ribeirão Pires, uma médium muito conhecida. Eu chego na cozinha e ela fala, vocês vão almoçar conosco? Eu falei, acho que não precisa. Ela falou, não, almoça. Só que ela mostrou a panela, panela grande para fazer para bastante gente, e uma xícarazinha de arroz no meio. Aí eu olhei para aquela xícara e falei, pô, nós estamos em dez. Eles têm mais de trinta crianças. Falei, não, dona, nós vamos embora. Não, é que eu só tenho um pouco de arroz e tal. Eu falei, deixa eu ver. Eu peguei a colher da mão dela e comecei a mexer o arroz. A panela ficou cheia até a boca. Todo mundo comeu o arroz, mas eu não lembro o que era, salada. Eu falei, Deus, obrigado, gratidão. Porque eu não fiz nada. Alguém fez. Só falou para mim, mexe que nós vamos produzir arroz aí. Então, esse caso é muito também marcante na minha vida. Multiplicação ali nos seus olhos. E eu já vi relatos de outras pessoas também que tiveram essa experiência. Então, Deus não falha, não. E essas constatações emocionam, não é, Roberto? Bastante. Bastante. É a choradeira, não é? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. E aí Obrigado.